2024 chegando e muitas pessoas com dúvidas sobre a energia solar. Muitas pessoas falando que a energia solar vai acabar em 2024, será verdade? Bem, eu sou o JM e a gente vai falar pra você sobre a energia solar. O que que acontece? A energia solar, ela é algo que não se acaba, certo? Até porque ela provém do sol. Então, sempre vamos ter o quê? O sol. E 2024 está pra vir, vem 2025, 2026 e assim sucessivamente. E a energia solar, ela jamais vai se acabar, certo? Então, já fica descartado aí essa questão da energia solar acabar em 2024. Mas e aí, vale a pena pôr energia solar na sua casa? Olha só, claro que sim, vale muito a pena. Sabe por quê? Porque você vai economizar bastante na sua questão de energia. Ou seja, aquilo que você pagava, vamos supor que você pagava 600 reais da CELP, certo? Da energia comum, a que vem da CELP. E você pondo a sua energia solar, você vai pagar muito mais pouco do que isso, certo? Além do que, além de você pôr a energia solar em sua casa e pagar, que realmente tem que pagar, o material que você comprou e pôs em sua casa. E aí, futuramente, você vai ter o seu próprio aparelho de energia solar e não vai estar gastando mais, ou seja, pagando a CELP. E aí, bom ou não é? Então, se você tem mais alguma dúvida sobre a energia solar, comente aqui, certo? Que a gente estará te respondendo e trazendo outros vídeos também sobre esse assunto. Mas 2024 está chegando e a energia solar vai sim continuar funcionando normalmente. Não vai acabar, certo? Mas, olha só, pode ser que lá em 2024 esteja mais caro do que agora. Então, se fosse você, eu ia aproveitar agora para pôr a sua energia solar.